E o que eu quero pensar com você essa noite, olhando esse texto, olha, a Bíblia diz, de sorte que a fé, alguma tradução aí, se você tiver com um aplicativo ou abriu a Bíblia, você vai ver uma versão assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, alguém tem isso aí escrito na Bíblia? Vem, eu não sei, talvez todo mundo leu ali no telão, mas há uma tradução que diz, a fé vem pelo ouvir, obrigado, esse pessoal é muito esperto, nova versão internacional diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, então veja bem, a fé vem, diga isso comigo, a fé vem? Ei, preste atenção, ninguém nasce com fé, a fé vem, primeira coisa que você tem que entender sobre fé, fé você não nasce com ela, fé você adquire ao longo da vida, por quê? Se a fé vem, significa que a fé não estava comigo, ou seja, há uma maneira de se obter fé, por quê? Se eu não nasço com fé, e se a própria Bíblia diz que a fé vem, e mostra como vem, pelo ouvir, e diz, ouviu o quê? A palavra de Deus, significa que a fé pode ser adquirida, então dá um sorriso para o lado aí do seu amigo, da sua amiga, da sua esposa, do seu marido, e diz assim, pela fé eu sei que nós vamos conseguir, e talvez, talvez, você vai pensar assim, pastor, mas eu não tenho dinheiro, mas a fé vai vir, você entende isso? Irmão, preste atenção, a única coisa que eu e você não podemos deixar de ter, é Deus, o resto, vem com Deus, como assim pastor? Romanos 8, 32, coloca para mim aí, até para eu ver se eu estou acertando aqui, Romanos 8, 32, olha só, a única coisa que não pode faltar na nossa vida, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, todas as coisas, então a única coisa que não pode faltar na nossa vida, é Jesus, é Deus, por quê? Porque com ele vem, todas as coisas, agora, as coisas que vão vir com ele, dependem da nossa fé, então a mensagem que eu quero ministrar hoje, é algo bem prático, é, nessa terça da vitória, para a gente alcançar a vitória, eu quero compartilhar, o que produz fé, porque se a Bíblia fala que então a fé, vem pelo ouvir, significa que eu posso não ter a fé, mas eu posso adquirir a fé, eu posso receber a fé, então se eu olho esse texto, e esse texto fala que a fé pode vir, significa que tem um jeito de conseguir, você entendeu isso? Diga amém, então preste atenção, e é sobre isso que eu quero falar, o que produz fé? Esse texto então mostra que existem coisas que produzem fé, e eu sinto que Deus está nos conduzindo, conduzindo a um tempo, aonde pela fé nós vamos conseguir muita coisa, então, fé é algo que precisamos pedir a Deus, para nos acrescentar, existem coisas que nos dão fé, e existem coisas que minam a nossa fé, propriamente dito, eu não vou falar sobre as coisas que minam a nossa fé, porque o foco é aquilo que ativa a nossa fé, mas você tem que entender que da mesma coisa, que tem coisas que vão trazer fé, tem coisas que vão tirar a fé, você já teve fé um dia e perdeu ela no dia seguinte? Posso te dar um exemplo? Eu aprendi uma coisa sobre fé, fé é assim, sentiu, gasta logo, porque some, é verdade, sentiu, pastor, estou com fé que vai acontecer, gasta rápido, porque de noite pode ser que você já não tenha mais, como assim pastor? Vou te dar um exemplo, a nossa van, a nossa van custou 142 ou 3 mil reais, aí a gente pegou o valor da outra, que era 60, e faltava cerca de 90 mil, alguma coisa assim, e veio uma fé no meu coração, tinha um pastor pregando aqui, e na hora que ele falou, pregando sobre Gideão, que falou assim, Gideão falou para Deus, como é que eu vou lutar, se eu estou segurando uma tocha numa mão, e eu estou segurando uma espada na outra, e Deus disse para ele, usa as tuas mãos, que eu vou usar a minha, quando ele falou isso, eu senti, Deus mandou comprar a van, nada a ver né, .com.br, porque fé é isso aí irmão, tem a ver só para você, não tem a ver para os outros, você entendeu isso? Fé é isso, e naquela hora, eu tive tanta certeza, não sei, era uma terça da vitória, não sei quantos estavam aqui naquele culto, e isso foi em 2015, e eu, quando ele acabou de pregar, subi aqui, e falei assim, irmãos, Deus vai usar alguém, nós vamos pagar isso à vista, no nome de Jesus, eu sei que Deus pode pagar à vista, mas a gente já tem lá financiado em 200 mil vezes, mas eu creio que Deus pode pagar à vista, e eu falei assim, e outra coisa, amanhã, aí a fé, por isso que eu gastei logo, eu falei, amanhã, quando eu sair do meu devocional de oração, eu vou ligar para São Paulo, porque era São José dos Campos, ou Campinas, que tinha a van que a gente queria, exatamente do jeito que a gente queria, eu falei, eu vou ligar para lá, eu vou encomendar, olha só o que eu falei, eu estava movido por fé, segunda, eu chego aqui, na terça, ela está na porta ali, sem placa, para a gente orar e agradecer a Deus, quantos estavam naquele culto? irmão, pensa na fé que eu estava sentindo, eu estava cheio de fé, irmão, eu estava cheio, empoderado, aí eu vim para o meu devocional de manhã, orando, Senhor, eu sei que o Senhor pode pagar esse negócio à vista, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode acontecer, mas espera aí, daqui a pouco eu tenho que ligar para lá e encomendar, me ajuda, porque a fé ficou no culto à noite, acabou o culto, parece que quando eu fui embora, tinha um filtro ali que segurou a fé aqui dentro, isso só acontece comigo ou contigo também? você sai do culto dizendo assim, amanhã, quando chega amanhã de manhã, eu falo, meu Deus, para que eu falei essa besteira? acontece contigo também? não, deixa eu só me sentir normal, acontece contigo? é isso aí, fé assim, deu, gasta rápido, porque parece que ela vem com validade assim, e no outro dia de manhã, eu orando, ainda com um pouco de fé, eu dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer algo, eu sei que quando eu acabar aqui, ligar meu WhatsApp, talvez o Senhor já falou comigo, eu estou aqui orando, e eu forçando a barra com Deus, porque isso é apelação, pensa num carapelão, eu sei apelar, aí o que aconteceu? liguei, depois que eu orei lá, liguei, tirei do modo avião, nada, ninguém queria falar comigo, nenhuma ligação, nem ligação errada, nem trote, ei, a fé foi embora, eu olhava para o telefone, meio que ameaçava Deus, eu vou ligar, só faz alguma coisa que eu vou ligar, irmão, comecei a ligar, sim, sem tanta pressão assim, sabe Coca-Cola, depois de 10 minutos que está aberta, mais ou menos isso, aí eu fiquei naquela, vi o preço com um, vi o preço com outro, que eram dois concorrentes, falei assim, puxa, você, você podia dar um desconto, mas sem emoção, sabe quando você negocia sem emoção, sabe como é que é, aquela coisa meio que na forçação, quando você está querendo, você tipo assim, está rindo, para o cara não ficar sem graça, é mais ou menos isso, aquelas piadas ruins, e eu tentando, tentando assim, manter o nível da fé, e acabou, eu falei para o cara, segunda-feira cara, é, eu vou aí, sabe aquela coisa, né, então a gente tem que ver, o avião desce em Campinas primeiro, eu quero saber se eu vou aí primeiro, se eu vou lá em São José dos Campos, São José do, sei lá o que, um negócio assim, longe para caramba, e aí, eu falei, só que parava em Campinas, e Campinas era o concorrente, e eu fiquei naquela, irmão, e Deus, na minha cabeça, não tinha feito nada, a fé já estava, já estava pensando, meu Deus, 36 vezes, Jesus, eu orando, quando foi, numa quinta, aliás, quando foi numa sexta, melhor dizendo, um irmão, me manda um WhatsApp, com uma foto de um banco, com uma foto do gerente do banco dele, lá, foto do gerente não, foto do cartão do gerente do banco, escrito assim, 90 mil, ou 92 mil, 12 vezes, de 8 mil e pouco, só mandou uma foto assim, eu falei, mas o que que é isso? ele falou, pastor, eu estava na igreja ontem, e eu senti, que eu tenho que pagar, esse negócio aí, só que eu não tenho dinheiro, eu estou pegando, emprestado, 90 e pouco mil, lá com o meu gerente, eu vou pagar essa van, irmão, a fé voltou, quando ele mandou o WhatsApp, eu falei, irmão, beleza, eu já estou indo segunda-feira, já estava marcado, pensa na fé que voltou, liguei para o cara de novo, só que agora com autoridade, liguei, peguei o telefone, falei, fulano, escuta uma coisa, eu vou comprar a passagem agora, só quero saber, se eu desço em Campinas, eu só faço a escala, e vou ver a do outro, o cara não levou muita fé, porque eu já estava meio borocochô, desde quarto, aí eu liguei para o outro também, o outro já baixou um pouquinho, só que eu me lembrei uma hora, eu falei, cara, eu tenho que ter a conta desses caras, porque senão eu não consigo fazer a TED lá na segunda, já tem que estar cadastrado no banco, aí eu liguei para o primeiro cara de novo, falei, irmão, me dá o número da tua conta, da empresa aí, me dá e tal, porque eu já vou deixar uma TED assinada, porque eu não sei se eu vou comprar aí ou no outro, aí a fé do cara é que aumentou, não, você vai vir aqui primeiro, você não vai sair daqui, aí pronto, eu virei o rei do negócio, aí, falei, não, depende do preço, eu vou fazer, e aí meu irmão, liguei para o outro, aí o outro que apavorou então, aí fui no outro, porque o outro já estava negociando, baixou mais ainda, e acabou que compramos lá no outro mesmo, só fiz a escala em Campinas e comprei no outro, preste atenção, segunda-feira estava chegando aqui, tardão, sei lá, 200 mil horas de viagem de van, levei 18 horas de viagem, sei lá, trazendo a van, e aí, terça-feira, não sei quem lembra, estava a van sem placa ali fora, fala com o seu irmão, se der fé, gasta rápido, irmão, preste atenção, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, com Deus, uma coisa que eu aprendi na minha vida com Deus, e eu quero compartilhar contigo, e para você colocar isso em prática, escute, quando você está debaixo de um mover de Deus, seja orando sozinho no teu quarto, seja fazendo o que for, quando você estiver, debaixo desse mover, e sentir assim, eu tenho que fazer isso, lá depois, no dia seguinte, ou dois, três dias depois, você não está sentindo mais nada, você só está com medo, mas deixa eu te falar, lembra do que você sentiu, e faz assim mesmo, porque vai funcionar, porque quando você liberou a palavra, debaixo de fé, aquilo começou a seguir você, e vai acontecer, por causa da tua, não mais sentimento de fé, mas atitude de fé, você entendeu isso? Eu ia lá viajar e comprar, parcelado, porque o banco tinha aprovado lá, mas agora com atitude, porque na hora que eu estava movido por fé, eu falei aqui no altar, e aquele dia eu aprendi, fé é assim, ou você bota em prática rápido, ou daqui uma semana, você está duvidando o que Deus falou contigo, às vezes nem uma semana, no dia seguinte, a gente já está duvidando, por quê? Porque é isso, fé é algo que pode ser ativado, e pode ser algo que mina, a nossa fé, nós estamos aqui no ambiente de fé, nós cremos em milagres, nós cremos que Deus pode restaurar, tudo o que você pensar, e eu quero então mostrar isso aqui, o que produz fé, primeira coisa, Juízes capítulo 7, versículo 9, diz assim, e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te, e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, e se ainda temes descer, porque ele estava com medo, desce tu, e teu servo purá, ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial, então desceu ele, com o seu moço, até ao extremo das sentinelas, que estavam no arraial, e os midianitas e amalequitas, versículo 12, e todos os filhos do oriente, jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia, na praia do mar em multidão, chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem, ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriam, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas, e respondeu o seu companheiro, e disse, o inimigo falando, não é isto ou outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão, os midianitas, e o todo arraial, e sucedeu que ouvindo Gideão, a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou a Deus, e tornou o arraial de Israel, e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas, nas vossas mãos, irmão, preste atenção, primeira coisa, que nós precisamos, para ativar, a nossa fé, é o que Gideão vai viver, a fé, precisa, do lugar certo, para ser ativada, a fé, do lugar certo, para ser ativada, como assim pastor, esse cara, está duvidando, que ele vai conseguir vencer, Deus vira para ele, e fala assim, vai lá, você e teu servo aí, desce lá, no arraial dos midianitas, como assim, eu vou no meio do inimigo, é, vai lá no meio do inimigo, porque é lá, que vai ser ativada a sua fé, irmão, não discute com Deus, Deus vai ativar a tua fé, no lugar certo, você entende isso? uma das coisas, que a gente tem que entender, é que fé, precisa de lugar certo, para ser acrescentada, fé, precisa de ambiente certo, para ser acrescentado, escute o que eu vou te dizer, ambientes, eles, carregam presença, você entende? presença de Deus ou maligna, ambientes carregam a presença, a Bíblia mostra, que quando, Davi fugiu, para o meio da terra de sacerdotes, Saúl ficou sabendo, enviou os soldados, mas quando eles acessaram, o lugar, começaram a profetizar, eles não eram profetas, é porque chegaram no lugar, a Bíblia fala, que então, Saúl, mandou outro exército, quando chegaram naquele lugar, começaram a profetizar, Saúl ficou tão irado, que ele mesmo, foi lá buscar Davi, mas quando chegou no lugar, começou a profetizar, irmão, tome cuidado, no lugar que você anda, porque, assim como a fé, é ativada pelo lugar, lugares também, minam a sua fé, você entendeu isso? Da mesma maneira, que os lugares ativam fé, os lugares, desativam fé, ambientes, tem presença, a maior prova disso, é isso que eu acabei de te contar, o lugar, onde Davi estava, tinha tanta presença, de Deus, que quando vieram prender ele, profetizaram sobre ele, por causa da presença, irmão, preste atenção, não interessa, o que você está sentindo aqui, nessa noite, o lugar é que é certo, você está entendendo isso? Pastor, eu não estou sentindo, nem arrepio, se você quiser, bota dentro da tomada, você vai ficar até, com os cabelos arrepiados, se o negócio é sentir, é mole, ei, a questão não é sentir, a questão é estar, no lugar certo, a gente valoriza, muito sentir, a gente valoriza, o que eu estou sentindo, eu não sentia, a presença de Deus, irmão, preste atenção, Moisés subiu, para o lugar certo, Monte Oreb, não sentiu, nada, mas desceu, com o rosto brilhando, porque a questão, era lugar, e quem estava, no lugar, irmão, você pode estar, morrendo de sono, aqui essa noite, só no ronca, que pega mal, e no bapa, mas você pode, estar morrendo de sono, você pode ter acordado, porque eu falei, que você está, dormindo, e não está, eu estou brincando, não preste atenção, não interessa, a questão, não é nem, se você ouviu a mensagem, é se você estava, no lugar, que ela está sendo pregada, você entendeu? Então, preste atenção, por isso, a gente precisa, vir nos cultos, porque o que vai mudar, a nossa vida, é estar, no lugar certo, sabe o que acontece, com Ana? Ana, a profetisa, de 80 anos, que, está presente, na apresentação, de Jesus, quando era bebê, Ananias, que era o sacerdote, foi avisado, por Deus, que era para ir para lá, porque Jesus, ia chegar, para ser apresentado, mas Ana não, a Bíblia diz, que Ana, ficava no templo, todos os dias, e por ela, ficar todos os dias, no lugar certo, o nome dela, está escrito, no dia da apresentação, de Jesus, a questão, não é o que você está sentindo, se o culto foi bom, se foi ruim, a questão, é você não faltar, o lugar certo, a questão, é você vir cansado, com sono, você vir, do jeito que você estiver, sabe por quê? Porque o que vai mudar, é essa atmosfera, é o que tem dentro, desse lugar, irmãos, e se a gente, um dia mudar daqui, for para outro lugar, não tem problema, a presença de Deus, vai conosco, porque todas as vezes, que desmontava a tenda, e montava em outro lugar, a glória de Deus, se manifestava lá, porque, é o lugar, que o Senhor, escolheu, para a gente estar, se você crer nisso, dá um aplauso a Jesus, porque aqui, é o lugar, que Deus escolheu, para você estar, então, a gente precisa disso, a gente precisa, estar no lugar, que Deus escolheu, por isso, o diabo, insiste tanto, em te arrancar daqui, dá uma olhada, disfarçada, do lado, ei, por isso, que o diabo, insiste, te convencer, que você tem que sair daqui, por isso, que o diabo, fica insistindo, dizendo, está vendo, você está lá, fazendo o quê? não acontece nada, só com os outros, por quê? ele sabe, que o lugar, é importante, ele sabe, não adianta, ele sabe, igual a agricultura, uva, tem a terra certa, para ser plantada, senão não dá fruto, e a gente, a mesma coisa, tem que estar no lugar certo, porque senão não dá fruto, e eu quero te dizer, uma boa notícia, você está no lugar certo, então, por mais que o diabo, lute, para te convencer, que você tem que sumir, que você tem que sair, que nada está dando certo, ei, se ele está tentando, te convencer a sair, é porque você está, no lugar certo, sabe outra coisa, que eu aprendo, aqui nesse texto, a Bíblia diz, versículo 11, a segunda coisa, e ouvirás, o que dizem, olha só, e ouvirás, o que dizem, e o que vai acontecer, quando ouvir, então, fortalecido das tuas mãos, descerá o arraial, ei, então ele desceu ao lugar, e ouviu o que diziam, e quem é que falava, quem falava, era o inimigo, os midianitas, estavam falando a respeito de Gideão, e o que eles estavam falando, nós não temos como vencer, porque Deus entregou a gente, na mão deles, tem crente irmão, que precisa do inimigo dizer, que acredita nele, porque senão, ele não pega no tranco, ei, preste atenção, segunda coisa, se você quer que a sua fé, seja acrescentada, o que você ouve, ativa a sua fé, ou desativa a sua fé, então primeiro, o lugar que eu estou ativa, e o lugar que eu estou desativa, se eu estiver no lugar errado, e ele diz, você vai ouvir lá naquele lugar, e você vai se fortalecer, você vê que depois, que aconteceu isso aqui, ele foi para o lugar certo, e ele ouviu, aquilo que estavam falando lá, a Bíblia diz, vamos voltar, porque nós vamos vencer, ele foi ativado a fé, ei, escuta o que eu vou te dizer, continuava sendo 300 homens, não mudou, continuava sendo o mesmo exército, não mudou, continuava tendo as mesmas armas, não mudou, mas agora tinha a fé, era isso que mudou, porquê, porque ouviu a coisa certa, irmão, preste atenção, o que você ouve, ativa, ou desativa a sua fé, você tem que tomar cuidado, do que você anda ouvindo, ei, se você está desanimado, na igreja, você precisa descobrir, aonde que você começou a andar, que te desanimou, em que casa, que você começou a visitar, que te desanimou, e que roda de amigos, você começou a conversar, que te desanimou, porque lugares, e o que escuta, ou seja, se você for para o lugar errado, vai dar problema, se você ouvir a coisa errada, vai dar problema, então escute, até dentro da igreja, a gente tem que saber, com quem a gente conversa, sabia disso, dá um sorriso bem, amigável, para alguém, a gente tem que saber, com quem conversa, porquê, porque como disse, meu amigo, Cláudio Duarte, devia tirar aqui, projeto semelhano, e botar bangu, lembra disso, porque todo mundo, tem um problema, é ele que falou, não sei o que, só estou copiando, mas preste atenção, porquê, é tudo ex alguma coisa, ex doido, ex brigão, ex palavrão, ex tudo, já estou falando, de coisa boa, fácil, mas preste atenção, irmão, tem gente, que ainda está sendo curada, dentro da igreja, então até dentro da igreja, você tem que tomar cuidado, com quem você ouve, porque senão, você vai, pegar de repente, um cara, que ainda está sendo tratado, e fala assim, é não, mas pô, isso aí, aí pronto, só a fé foi embora, aí acabou tudo, irmão, preste atenção, a Bíblia está dizendo, você quer fé, fé vem, e fé vai, você precisa estar no lugar certo, e ouvir, as pessoas certas, e se eu estou ficando desanimado, por um motivo, por alguma coisa, eu preciso já começar a pensar, onde é que eu ando, que eu não estava andando, segundo, quem eu estou ouvindo, que eu não estava ouvindo, para ficar desse jeito, eu não via defeito em ninguém, agora estou vendo defeito em todo mundo, quem eu ando ouvindo, eu não via defeito na igreja, agora estou vendo defeito em todo mundo, quem eu ando, ouvindo ou indo, ei, o que as pessoas falam, nos afeta, você não pode ouvir, qualquer coisa na internet, você não pode ouvir, qualquer coisa no rádio, você não pode ouvir, qualquer coisa na televisão, ou ouvir dos amigos, se você, está desanimado, você precisa entender, onde é que eu ando, ou aonde eu deixei de andar, ou quem eu deixei de ouvir, porque o que você está ouvindo, vai afetar, precisamos ouvir, o que Deus está falando, e não o que as pessoas, querem falar, nossos amigos, podem ter boas intenções, mas Deus tem projetos, para nós, muito do que sentimos, vem pelo que ouvimos, irmão, não adianta, você vir aqui, e comer um prato, de comida celestial, e depois comer, dar prato, que não presta, estou falando espiritualmente, falando, eu já preguei, sobre aqui, comer pelos ouvidos, eu vou pregar de novo, tem muito tempo, coloca para você, só ter uma ideia, Jó capítulo 34, versículo 3, eu vou falar sobre isso, de novo, Jó 34, versículo 3, olha só, porque o ouvido, prova, as palavras, como o paladar, experimenta a, irmão, olha que revelação, tem na Bíblia, o ouvido, prova as, você está ouvindo, o teu ouvido, está degustando, hum, que sabor de mel, hum, gostei disso não, está só falando de igreja, que coisa chata, ah, gostei disso, ah, é mesmo menina, hum, quanto babado, o ouvido, prova as palavras, está escrito ali, sabe o que significa isso, a gente come pelo ouvido, a nossa alma, come pelo ouvido, você sabia disso, está ali na Bíblia, a gente, agora presta atenção, todo mundo come o que deve, ou come o que gosta, a gente come o que deve, ou a gente come o que gosta, é só tirar, a gente come o que é gostoso, e a Bíblia diz, que a sua alma, vai querer comer, o que é gostoso, para ela, hum, se você gosta de fofoca, o diabo vai vir te servir, botando um fofoqueiro do lado, porque se ele vier, com enxofo, pegando fogo, chifrudo, tridente, você vaza, se não morrer ali, agora, se vier disfarçar, de ser um amigo, para contar um babado, o ouvido gosta, ele fala, é mesmo, mas não fala para ninguém, vamos orar para ele, mas me diga mais detalhes, para eu poder orar, o ouvido gosta, se você gosta, se você gosta de falar, de crítica, já viu como é que fulano cantou mal, você viu, como é que ciclano cantou mal, o diabo vai trazer, alguém para, te dar a comida, que você quer ouvir, o diabo vai dar, sempre ao seu ouvido, não é o que você precisa, é o que você quer, talvez você diga, pastor, detesto, o que fala é mal dos outros, então, por que você escuta, e não fala nada? hum, acho que a gente vai mudar a pregação, ficou tenso aqui agora, ei, tome cuidado, com aquilo que você escuta, sua alma está comendo aquilo, Jó dizendo, o ouvido prova, as palavras igualzinho, a boca prova a comida, e aí, você vai começar a comer muito sorvete, com calda de chocolate derretida em cima, e com morango para fazer de conta que é light, e você não vai querer mais comer beterraba, porque o ouvido provou, o que tem mais paladar, porque nós temos a tendência de reproduzir o que escutamos, se você anda desanimado e sem fé, pense com quem você está andando, com quem você está conversando, quem é que está dando comida no teu ouvido, porque a fé e a falta de fé, são ativadas pelas palavras, então, o lugar certo ativa a fé, as palavras certas ativam a fé, terceira coisa, versículo 21 de Jeremias, algum capítulo, versículo tal, porque eu não lembro, onde é que está, eu não anotei aqui, o versículo eu tenho certeza, versículo 21, agora, lamentações, nem Jeremias, porque eu também não escrevi aqui, mas é lamentações, algum capítulo, versículo 21, 321, é bom pregar para crente, olha só, 321, coloca aí para eu ver, olha lá, eu sou aquele homem que viu, não, não é esse não, não, é 321, você botou 321, é, é isso aí, diz tu me recordarei na minha mente, por isso, esperarei, vê se você acha uma versão escrito, quero trazer à memória, o que pode me dar, esperança, olha lá, eu quero lembrar, aquilo que pode me dar, um pouco de esperança na vida, eu quero, lembrar, significa que eu não estou lembrando, se achou aí, olha o que Jeremias está falando, eu quero lembrar de coisa boa, mas só lembro de coisa ruim, eu quero lembrar de coisas, que ativem a minha fé, mas eu só lembro das coisas, que deu errado, irmão, terceira coisa, que ativa a nossa fé, pense, nas coisas certas, pense nas coisas certas, ele está dizendo, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, significa, que o que eu estou pensando, não está me dando esperança, então eu estou precisando, forçar a minha mente, para lembrar do que me dá esperança, irmão, nós precisamos controlar melhor, os nossos pensamentos, e pensa no negócio difícil, o que você pensa, afeta a sua fé, tem gente que só pensa em coisa ruim, precisamos exercitar a nossa mente, em pensar em coisas boas, será que você consegue, olha como é que é difícil, será que você consegue pensar agora, em três coisas boas, que aconteceu contigo no ano de 2018, três, olha como é que é difícil, você que chegou agora, eu já te dou a dica, primeira, você me conheceu, vamos lá, as outras duas agora, três coisas boas, já te dei uma dica, agora você arruma só mais duas, olha só, três coisas boas, olha aí como é que é difícil, lembrar, de três coisas boas, que aconteceu em 2018, o que dirá, se esse troço aí, aconteceu em 2008, nós temos que exercitar isso, lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer a memória, porque não estou trazendo, pensa nas coisas, pensa numa coisa, extremamente boa, que Deus fez na sua vida, a gente tem que exercitar isso, lembra da fase difícil, que você estava passando, e Deus virou o cativeiro, lembra das orações, que você pensava, que Deus não ia ouvir, Deus ouviu, e Deus respondeu, e Deus te deu o que você queria, a gente tem que exercitar, lembrar de coisa boa, porque o ruim é automático, o ruim é automático, Jeremias está dizendo assim, eu quero trazer a memória, coisa boa, significa que o que está vindo na minha mente, é coisa ruim, não é ruim, que é pecado, não, é ruim, que eu não estou conseguindo, me alimentar com fé daquilo, se não, ele, se ele estivesse lembrando de coisa boa, ele dizia assim, olha, continue lembrando, mas o que ele diz, eu quero trazer a memória, sabe, a gente sempre pensa, coisa ruim, se o marido viajou, e demorou a chegar, a mulher pensa, será que aconteceu um acidente, ela nunca vai pensar, será que ele está passando no shopping, para me dar um presente, eu não conheço seu marido, ei, mas preste atenção, você está entendendo isso, a gente só pensa em coisa ruim, ao invés de pensar coisas boas, pensar coisas boas, é um exercício difícil, sabia, é igual ir para a academia, é difícil, é um exercício difícil, pensar coisa boa, vamos exercitar, vamos tentar hoje, na hora que for dormir, escrever assim, duas coisas boas do ano passado, aí quando for acordar de manhã, bota mais duas, não, eu tenho que pensar aqui, mais duas coisas boas que aconteceu, exercício, por quê? Porque na hora, que a chapa esquentar, está tudo vivo na tua mente, você entendeu isso? Diga a mim, se você quer aumentar a sua fé, comece a exercitar os seus pensamentos, colocando os pensamentos certos, pensa como é que você era feio irmão, pensa, pensa, pega a tua foto quando chegar em casa, você não está lembrando de nada, pega a tua foto quando você chegar em casa, você vai ver, tem alguma foto minha aí, da época que eu era adolescente? Tem? Irmão, eu só tinha uma coisa boa, eu tinha uma espinha, que começava aqui, e terminava aqui, melhor foto, pode botar o teu? A gente arruma, não, não, não vou botar não, não vou botar não, porque é bullying, olha só, olha só, não, se você tiver fé, pode botar lá que eu mostro, eu faço questão, eu faço questão, você tem fé, para isso? Tem a foto dele aí, o antes e o depois? Irmão, eu conheci o primeiro David Benner, primeiro, vou mostrar a foto para vocês, desistiu de mostrar? Ok, então está bom, então pensa certo, todo mundo, quantos querem que vê a foto do Will? Bota lá o Will, poxa, o povo está querendo ver a tua foto, cara, pega aquela que eu te mandei, aquele que eu fiz junto com o Hulk, poxa cara, você apaga um negócio tão importante desse, olha só, pense certo, é só você olhar como é que você era fé, como é que você está hoje, só você prestar atenção nisso, você vai ficar alegre, você vai falar assim, Senhor, não preciso nem de fazer mais nada, obrigado, desde que não atrapalhe isso, achou? achou? ah não, é pior? deixa eu ver, deixa eu ver, não, deixa eu ver, deixa eu ver, não, isso aqui é pior do que aquela foto, irmão, então só para, eu vou te mostrar a melhor foto dele de antes, porque a pior, fui eu que mandei para ele, pode botar lá então, está doido, se aquilo é a pior, então eu tirei a foto do Ali, e mandei para ele, sei lá, é, ei, preste atenção, bota aí, o Will versão antiga, ele está na versão nova, olha, não se assustem, eu oro para vocês dormirem depois, está na boa, bota aí esse negócio, ah, aquilo ali você acha ruim, Will? cria vergonha nessa cara, essa está top, essa está boa, você já estava se convertendo já, olha só, então preste atenção, pode tirar, isso aí não faz medo nem criança, olha só, a outra faz, olha só, pense certo, pense certo, olha as coisas que Deus já fez na sua vida, olha o que aconteceu na sua vida, olha da onde você saiu, você está reclamando de quanto ganha hoje, lembra da época que você ganhava um salário mínimo, você está reclamando que o seu patrão é um traste, lembra de quantas vezes puxaram o seu tapete e Deus abriu essa porta, ei, pense diferente, a Bíblia está dizendo, eu quero, eu preciso trazer a minha memória, essas coisas que vão ativar a minha fé, eu vou aprender a quinta coisa, primeiro Samuel 14, versículo 6, quarta ou quinta, não lembro, quarta, obrigado, vocês estão prestando atenção, gostei, primeiro Samuel 14, versículo 6 ou 7, diz assim, disse, põe Jônatas ao moço que lhe levava as armas, ou seja, o escudeiro, vem, passemos, vocês estão procurando a foto do Will ainda, não acredito, pega meu celular que você vai achar rápido, essa foto eu nunca apaguei do meu celular, e nem vou apagar, e quando eu pegar o outro celular, eu transfiro, pega aí a chave, corre, pega, está com quem a chave, nem acha mais a chave do meu carro, mas se pegar lá no meu carro, lá o celular, irmão, você vai ter que passar pela sessão do descarrego para dormir, primeiro Samuel, primeiro Samuel 14, versículo 6, diz assim, achou? deixa eu ver se você achou, porque foi a conversa fiada que você, é essa mesmo, é essa mesmo irmão, depois eu oro para você dormir de noite, é essa mesmo, ele gosta, olha só, agora sim, agora sim, esse é o Will, eu tenho uma pior do que essa que ele vai mostrar, mas essa já dá para ter uma noção, olha aí, bota aí para mim, está ruim demais, e apagou, macete, eu acho que não é para mostrar, o que foi? o que foi? o que foi? queimou a câmera, olha lá, o Will, irmão, você olha para aquela foto, você acredita em tudo, que Deus transforma, sim ou não? não, é isso mesmo, pode deixar Mateus, é isso mesmo, chega, chega, já está ficando muito famosinho para o meu gosto, presta atenção, a gente tem que acreditar em Deus ou não tem? irmão, Deus vai transformar a tua vida ou não vai? depois que fez isso na vida dele, faz na vida de qualquer um, uma salva de palmas para o Will, no final do culto, um monte de gente vai me mostrar a foto, mostra a minha também, mostra a minha também, presta atenção, olha aqui, vamos voltar aqui para o sério, que isso aqui é uma pregação gente, não é palhaçada não, vamos lá, primeiro Samuel 14, versículo 6, diz assim, disse, põe Jônatas ao moço, que levava as armas, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque, para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com pouco, então, o seu págino de armas lhe disse, faze tudo, olha só a resposta do cara, faze tudo, o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres, irmão, você sabe o que Jonatas propôs para o escudeiro? em Israel inteiro, só tinha duas pessoas que tinham espada e escudo, o rei Saul, e Jônatas que era o príncipe, era o filho do rei, só tinha dois caras, o exército inteiro não tinha espada, aí tem o escudeiro com ele, Jonatas vê, que tem lá em cima, uma guarnição de filisteus, e ele vira para o cara, e diz, vamos subir para atacar eles, irmão, um cara, com uma espada, mas não tem nenhuma espada em Israel, ele vira para o escudeiro e fala, vamos lá atacar eles, porque para Deus não faz diferença, livrar com muito ou com pouco, sabe o que o escudeiro falou? oh, tamo junto, partiu, rebentar os caras, foi, sabe o que eu aprendo aqui, que aumenta a nossa fé? pessoas com a mesma visão, pessoas com a mesma visão, por isso que tem negócio que dá errado, porque um sócio tem uma visão, o outro sócio tem outra visão, o que fortalece a nossa fé, quando pessoas que estão a nossa volta, tem a mesma visão, e fala, pode ir, que eu vou contigo, para onde você for, sabe, e a Bíblia está dizendo isso, nós precisamos andar com gente, que crê na mesma coisa, a gente tem que andar com gente, que está indo para o mesmo lugar, quem está indo para o céu aqui, levanta a mão, nós temos que andar com gente, que está fugindo do inferno, e querendo ir para Deus, já teve gente, que não conseguiu caminhar com a gente, é verdade, mas, aqueles que creem dentro da mesma visão, está aqui, alguns, mas relapso, estão na praia, outros, com mais dinheiro, estão em Nova York, né, como diz o ditado popular, cada um, tem, o que merece, gente, na próxima vez, eu tomo remédio, mas, preste atenção, mas, preste atenção, olha só, você sabe que, eu falei isso aqui um dia, teve um dia, que procuraram a Raquel, uma irmãzinha, uma senhorinha, falou, você não tem dado remédio, para ele, não, eu falei, ela acreditou, olha só, a gente, tem que, andar com gente, que crê na mesma coisa, você sabe, um dos segredos, da igreja, em atos dos apóstolos, é, os que criam, diz a Bíblia, os que criam, andavam, juntos, juntos, irmão, se a gente quer, que as coisas funcionem, na nossa vida, escolhe, as pessoas certas, quem são as pessoas certas, aquelas que tem a mesma visão, aquela que, quando você tiver, meio cambaleando, vai dizer, não, está doido, eu vou passar aí, te pego, vamos para a igreja, sim, não, você está doido, não, estou desanimado, ninguém ligou para mim, eu não sirvo não, eu liguei para você, sabe, gente, que ao invés de botar fogo na fogueira, apaga o fogo, para dizer assim, nós estamos juntos, ei, meu irmão, sabe o que aumenta a nossa fé, e faz a gente conquistar, a Bíblia diz, que aquele escudeiro falou, nós estamos juntos, falou assim, a visão é a mesma, e a Bíblia diz que eles subiram, e sabe o que aconteceu, um cara com seu escudeiro, vence os filisteus, sabe por quê? Porque a questão não é, quantos, que estão contigo, agora sim, quantos estão acreditando, porque se você tiver, com um que acredita muito, ele vai orar junto contigo, ele vai jejuar junto contigo, ele vai virar a noite junto contigo, você sabe, essa questão de andar com a pessoa certa, e tomar cuidado com a pessoa errada, é tão importante, que a Bíblia diz, que quando o faraó, pensou em destruir os meninos hebreus, para que Moisés não nascesse, ele colocou uma parteira, duas parteiras, para matar os meninos quando nascesse, sabe por quê? O diabo sabe, que uma pessoa errada na sua vida, mata tudo que Deus está querendo fazer, uma, não precisa de muito, agora escute o que eu vou te dizer, você tem que saber, que também uma pessoa certa, destrói tudo que o diabo planejou, contra a sua vida, como assim pastor? Quando o faraó foi escolher, quem é que ia matar os meninos, as parteiras iam fazer o parto das hebreias, se fosse menino na ordem era matava, sabe o que elas fizeram? Deixaram vivo, por quê? Do mesmo jeito que uma pessoa errada, mata tudo, a pessoa certa faz você viver, sabe o que eu quero pedir a Deus, esse ano 2019? Comece a aparecer um monte de parteira, de sonhos na nossa vida, um monte de gente que vai fazer a gente sonhar, mais do que a gente está sonhando, um monte de gente quando a gente pensar assim, não vou conseguir, ele vai falar assim, eu estou aqui para te ajudar, a fazer esse sonho nascer, recebe essa palavra no nome de Jesus, que Deus vai enviar, aqueles que vão nos ajudar, nos nossos sonhos, glória a Deus, aleluia, se ajude com pessoas, que estão indo para a mesma direção, então quinta coisa, 2 Timóteo 1 versículo 12, 2 Timóteo 1 versículo 12, diz assim, Alá, isso é satanás, querendo me envergonhar, está funcionando aí, cara, vou te falar, por isso que eu estou falando, cuidado com quem você anda, não, se é para colocar direito, bota aquele que é top, ei, preste atenção, eu acredito, Deus transformou, está transformando a minha vida, depois de 46 anos, Jesus é lindo, irmão, 2019 vai ser o ano, que até cabelo vai nascer na nossa cabeça, e tem gente recebendo, e eu recebo também, no nome de Jesus, pastor, sério, sério, irmão, deixa eu te contar um segredo, da minha vida com Deus, um segredo da minha vida com Deus, agora é sério, quando, eu orava, eu oro, nos meus devocionais, ao Senhor, eu botava a mão na cabeça, dizia, Senhor, bota cabelo aqui, está rindo, porque você não tem cabelo, não tem falta, eu botava, irmão, preste atenção, a Bíblia diz assim, Romanos 8, 32, se Deus, Deus Jesus, que era o mais importante, não vai te dar o cabelo, não, a Bíblia não diz o cabelo, não, diz todas as coisas, todas incluem o cabelo, você está entendendo isso, vocês estão muito engraçados, vocês estão rindo de tudo, vou até tomar cuidado, ei, preste atenção, então, tudo bem, por isso, tome cuidado, com quem você anda, porque senão, as fotos dessas, vão aparecer no Facebook, preste atenção, aqui, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 2, eu oro por tudo, escute o que eu estou te dizendo, eu oro por tudo, por isso que não dá para orar, em 5 minutinhos para mim, porque eu vou agradecer a Deus, eu vou falar as coisas, que eu quero falar para Deus, e eu vou pedir as coisas, que eu quero, e se as coisas, que eu quero é cabelo, eu vou pedir cabelo, pastor, mas se eu fiz transplante, não foi Deus, que botou o cabelo, não, quem deixou o resto, para mudar, foi Deus, e aí, eu de manhã, estou lá, senhor, faz dar certo, faz dar certo, palhaçada, não, Deus sabe, o que eu estou falando, é verdade, faz dar certo, irmão, oração, escuta o que eu vou te dizer, por isso que eu insisto, tanto que a igreja tem que orar, oração, é igual regar jardim, flor bonita, é aquela que é regada, todo dia, e cuidada, todo dia, oração, é o regador de Deus, para fazer o seu sonho, crescer, e ficar bonito, você entende isso? diga bem, então não negocia, sua vida de oração, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, por cuja causa, padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei, em quem, tenho crido, e eu estou certo, de que é poderoso, para guardar, o meu depósito, até, aquele dia, ei, eu sei, em quem, eu tenho crido, sabe por que, que eu oro, por essas coisas, porque eu sei, em quem, eu tenho crido, quando eu não sei, como é que vou resolver, os problemas, eu sei, em quem, eu tenho crido, sabe por que, que você tem que orar, a questão, é para quem, você está orando, e o tanto, que você crê nele, sabe o que, aqui, Paulo está dizendo, a Timóteo, olha Timóteo, eu posso passar, muita coisa, mas eu sei, em quem, eu tenho crido, e eu sei, que ele é poderoso, para fazer, com que aquilo, que ele prometeu, se cumpra, na minha vida, olha meu irmão, sabe qual é a quinta coisa, que eu aprendo, a gente tem que conhecer, mais, quem a gente está servindo, a gente tem que fazer, igual Paulo, eu sei, em quem eu tenho crido, eu estou na prisão, mas eu sei, que ele pode me tirar daqui, eu estou passando, essa moenda, mas eu sei, que Deus pode me tirar daqui, ei, Paulo está dizendo, que o que acrescenta, a nossa fé, é saber, quem a gente está servindo, você sabe, porque que eu oro, para Deus, pedindo algumas coisas, como cabelo, agora eu vou pregar, sobre cabelo, mas preste atenção, eu vou abrir uma clínica, olhem sobre cabelo, mas preste atenção, mas por que, que eu oro, sobre um negócio desse, que para muita gente, é palhaçada, eu sei, que eu tenho crido, você acha, que na minha oração, olha eu com cabelo de novo, na minha oração, eu falava, Senhor, eu estou falando sério, Deus sabe que é verdade, Senhor, a tua palavra diz, que não cai um fio de cabelo, sem o Senhor deixar, então para com isso, pastor, mas como é que você ora, um negócio desse, porque eu sei, quem eu tenho crido, e eu sei, que a palavra dele, diz que não cai, é verdade, eu não estou aqui brincando, embora seja muito engraçado, para quem não, tem careca, mas preste atenção, aí preste atenção, mas a Bíblia diz, que eu sei, quem tem o crido, e eu sei, que a Bíblia diz, que ele, é quem deixa o cabelo cair, e aí eu vou reclamar, com quem? com quem deixou, e eu falei, quantas vezes, na minha oração, parece palhaçada, eu estou te ensinando, a orar, aliás, eu vou pregar aqui, um dia, só sobre oração, preste atenção, eu sei, em quem eu tenho crido, e eu sei, que aquele, que está deixando o cabelo cair, pode mandar parar, e eu digo, Senhor, se tu quiser, só pode mandar nascer, estou te falando, que vocês estão horríveis, de qualquer coisa hoje, preste atenção, essa é a diferença, quando a nossa fé, é ativada, quando a nossa fé, é ativada, porque eu sei, quem eu tenho crido, você sabe, porque que tem, um semeando kids ali, porque nós sabemos, em quem temos crido, e quando fomos olhar, olhar, para ver, para comprar, não tinha dinheiro, era 700 mil, mas eu estava olhando hoje, falta 332, 42 prestações, que faltam, mas sabe o que eu tenho crido, que Deus, e eu tenho orado sobre isso, que Deus envia recursos, para pagar antecipado, para a gente ir, para a segunda fase, do projeto, ei, eu sei, que eu não posso, mas eu sei, em quem eu tenho crido, e aí, quando eu miro, em quem eu tenho crido, e não em mim, a minha fé aumenta, a minha fé cresce, então, quinta coisa, conheça, quem você tem servido, como é que eu vou conhecer, pastor, vai conhecer lendo Bíblia, vai conhecer, como você está fazendo, vindo aqui, ouvindo mensagem, vai conhecer, orando, relacionamento com Deus, porque quando eu sei, em quem eu tenho crido, eu sei, como é que ele vai reagir, as minhas orações, eu sei como é que ele vai pensar, a respeito do que eu estou pedindo, ou falando, ler a Bíblia, vira aos cultos, orar mais, vai te fazer conhecer, mais, e por último, Atos, obrigado, Raquel, magoei, Atos 27, versículo 18, você acredita que um dia, eu esqueci o nome da Raquel, irmão, eu estava no lugar, eu estava no lugar, ministrando lá em Xerém, gente para caramba, e, eu ia, sabe, e o pior é assim, marido, sabe o que é isso, quando vai esquecer, o que não pode, dá apagão, marido, sabe o que eu estou falando, eu fui falar o nome dela, irmão, esqueci, multidão, assim, aí eu fui, irmãos, eu quero agradecer, as meninas do louvor, que estão aqui, meti todo mundo no bolo, as irmãs, que estavam aqui com a gente, aí a Raquel virou para mim, quando eu estava indo embora, falou assim, você esqueceu meu nome, eu falei, claro que não, eu incluí todo mundo, mas você esqueceu, eu falei, só um pouquinho, mas eu quis honrar todo mundo, Ei, Atos 27, versículo 18, olha o que diz, irmão, então perdoa esse menino aí, não é defeito não, já é, da gente mesmo, Atos 27, 18, a última coisa, e andando nós, ou açoitados severamente pela tormenta, andando nós, por uma veemente, não é só uma tempestade, uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, mas aí o versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmo com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação, e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal, toda a esperança de salvar, mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida, olha o que ele vai falar, doido, nenhuma vida se perderá, entre nós, entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu, todos quantos navegam contigo, uma pessoa certa, salvando o navio inteiro, o que Jonas fez, para atrapalhar, Paulo fez, para ajudar, olha só, versículo 25, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo, porque me foi dito, sabe qual é a última coisa, que acrescenta a nossa fé, nossas convicções, nossas convicções, Paulo está dizendo, eu estou convicto, que ninguém vai morrer, eu estou convicto, que só o barco vai se perder, mas quem estiver comigo, não vai morrer, é o que Paulo estava dizendo, irmãos, quais tem sido as suas convicções, a convicção de Paulo, contagiou o navio inteiro, qual tem sido a nossa convicção, agora, eles podem nem conhecer, e nem acreditar no Deus de Paulo, mas eles estão agindo, segundo a convicção de Paulo, nós precisamos ter uma certeza contagiadora, sabe, eu creio nos últimos cultos do ano, os dois últimos cultos, domingo, e dia 31, eu tenho plena convicção, e eu quero te trazer a memória, o que Deus falou aqui, coloca para mim o banner, no último domingo do ano, Deus disse, que nós vamos, nos dois últimos, nós vamos usar mais, o que já temos, valorize o que você tem, porque eu tenho convicção, que é isso que vai acontecer, ele falou, vamos viver o sobrenatural, vivendo o sobrenatural, e se prepare, que esse é o ano, que você vai viver o sobrenatural, a minha convicção, as condições, para a nossa vitória, serão criadas, é isso que a gente ouviu aqui, tempo de recursos extraordinários, o cativeiro, vai virar transporte, para o novo tempo, e não vai ser a sua sepultura, coisas simples, vão fazer coisas grandes, tempo de andar, por caminhos impossíveis, é isso que Deus falou aqui, ei, eu tenho a convicção, não interessa, o que vão falar, essa é a nossa convicção, para o ano de 2019, o louvor pode sumir, nós vamos orar por nós agora, para que Deus aumente, a nossa convicção, para que a gente possa ouvir, as pessoas certas, estar nos lugares certos, que a gente possa falar, as palavras certas, ei, mude as suas convicções, e aquilo que vai acontecer, vai mudar também, você pode se colocar de pé, querido, nós vamos orar, e vamos terminar esse momento, obrigado, 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 a pastora Raquel, falou comigo assim, e o pessoal que você paga hoje, faltou, ei, preste atenção, escuta o que eu vou te dizer, eu acredito em 2019, mas não é por causa de 2019, nem do Bolsonaro, é porque nós sabemos, em quem nós temos Cristo, e não é por causa de 2019, Obrigado.